Oh, 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 Alan Sinor, simplesmente romântico DJ Adelto Sempler Oh, 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 yeah, yeah, yeah DJ Adelto Sempler Ai, que depressa sem você Juro tentei, impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Ganhei uma prisão chamada solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou e eu me perdi Nem datas eu nem lembro mais Só as que lembram de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Oh, 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 Alan Sinor, simplesmente romântico Oh, 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 yeah, yeah DJ Adelto Sempler Ai, que depressa sem você Juro tentei, impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Ganhei uma prisão chamada solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou e eu me perdi Nem datas eu nem lembro mais Só as que lembram de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois DJ Adelto Sempler